Quanto leva para mudar a lâmina e a bateria de uma máquina igual a essa? É o preço da lâmina e o preço da bateria, pois a limpeza é oferta e a mão de obra é oferta, no caso de enviar a máquina, só tem que pagar o preço dos componentes e os portos de devolução. Se quiser ver o preço da bateria e o preço da lâmina, é aqui na plataforma www.barbershopportugal.pt Encontra lá os componentes específicos, nomeadamente bateria e lâmina e assim já sabe qual é o valor a pagar. Percebes tanto disso como eu de um lagar de azeite? Oh Simão, ao menos tu percebes alguma coisa. Eu não, eu estou a tentar perceber. Mas Simão, tu é que estás a assistir a minha live, não sou eu que estou a assistir a tua. E eu é que sou o produtor de conteúdo, tu é que estás a assistir. E eu é que estou a fazer.